Olá Curiosos, algumas pessoas que vemos por aí parecem ter a vida perfeita, com carros de luxo, mansões e muito dinheiro. No entanto, hoje vocês vão descobrir que em alguns casos isso não passa de uma farsa. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bora para a lista! 8 milionários falsos que foram descobertos. Tai Lopes Um dos gurus mais respeitados na parte de palestras sobre finanças, Tai Lopes, tinha uma legião de clientes que o pagavam por suas dicas. Mas é claro que o estilo de vida valia mais do que qualquer outra coisa que Tai falava. Por isso, além de ensinar como se tornar rico, ele mostrava aos clientes a vida de um verdadeiro rico. E para isso, esbanjava carros de luxo e mansões avaliadas em milhões de dólares. No entanto, tempos depois, enquanto um fã passava em frente à mansão que Tai dizia ser sua, percebeu que tinha uma placa de alugas nela. Assim, Tai Lopes foi desmascarado e descobriu que, na verdade, ele alugava grandes mansões por apenas alguns dias. E aproveitava para gravar vídeos ali, que seriam passados para os clientes a fim de gerar credibilidade. Porém, quando tudo foi revelado, aconteceu o contrário. E sua carreira como guru despencou. Bill Tay Essa garotinha era a típica rapper adolescente com frases polêmicas, músicas que faziam sucesso em muitas fotos, expondo carros de luxo, mansões enormes e montantes de dinheiro em suas mãos. Sua Instagram com milhões de seguidores mostrava a vida de menina que, para os fãs, é o reflexo do que o dinheiro pode fazer na vida de uma criança. Bill Tay, nome artístico dela, que na verdade se chama Clary Hope, acumulou 2 milhões de meses de seguidores e gostava de expor uma vida luxuosa nas redes sociais. Ela publicava fotos e vídeos com carros de 400 mil dólares, dizendo que os tinha comprado. E mesmo sendo tão jovem quanto a Mavenas, ela mostrava seu preconceito social por meio de posters. Por isso, ela admira seu público com alguns que apoiavam e outros que repudiavam suas ações. No Instagram, era possível ver a garotinha conduzindo carros de luxo e exibindo muito dinheiro. Bill Tay fazia isso enquanto dizia à câmera que era mais rica que os outros e também falava todos os tipos de palavrões possíveis. No entanto, toda a riqueza da menina era somente uma grande farsa. Na verdade, as casas enormes e os carros caros que ela postava não eram dela. Sua mãe, Angela Tian, era funcionária de mãe imobiliária e por isso sempre tinha exuprescentes caros perto de si. A garotinha os exibia como se fossem seus, mas quando a mãe dela perdeu o emprego no início de maio de 2018, tudo foi por água abaixo. As consequências foram graves e por vários meses, Liu Tse sumiu da mídia e excluiu todas as fotos de suas redes sociais. Hoje em dia, ela continua tendo muitos fãs, mas todos sabem que ela é uma falsa milionária. Em cada semana, ela estava em um lugar do mundo, com uma paisagem belíssima no fundo. As pessoas que a seguiam nas redes sociais ficavam pasmas, pois não sabiam como era possível que ela tivesse tão dinheiro para viajar o mundo inteiro de um jeito tão fácil. Todos passaram a acreditar que Shadele Yang era uma mulher milionária, até porque ela sempre mostrava sua vida repleta de luxos. Isso combinava bastante com ela, afinal, ela é uma modelo famosa e uma digital influencer. Porém, parece que Shadele Yang não estava revelando toda a verdade para as pessoas. De uma hora para a outra, de modo inesperado, ela foi desmascarada completamente. Um de seus seguidores percebeu detalhes curiosos e duvidosos nas fotos de Shadele. Ele então resolveu pesquisar lugares do Google e percebeu que os fundos das fotografias da modelo eram, na verdade, edições de computador. Era tudo uma farsa, tudo não passava de Photoshop. Simplesmente ela era muito boa com ferramentas de edição e fazia de um jeito que os outros não conseguiram notar a mentira. A mulher não era melhorada coisa nenhuma e nunca tinha ido a Paris ou para a Grécia. O que vocês acham que ela fez após ser desmascarada? Ela reivindicou mais de 90 fotos do seu Instagram e sua credibilidade nunca mais foi a mesma. Sean Kingston Ele tem sobrenome de rei e é talvez o mais conhecido dessa lista. O cantor Sean Kingston ficou famoso quando lançou a música Beautiful Girl, um sucesso mundial que o fez ganhar muito dinheiro naquela época. Ou pelo menos era isso que ele pensava de si mesmo. Acontece que quando começou a fazer sucesso, o rapper negativizou o limite disso e sentava com joias das mais velhadas formas. Fossem anéis, cordões ou pulseiras. Porém, chegou um momento que a grana ficou curta. E o que ele resolveu fazer? Será que diminuiu os custos? A resposta é não. Comendo o que as pessoas iriam achar dele se não estivessem sentando algo, Sean continuou gastando dinheiro. Mas dessa vez, comprava joias com cheque de bancos. O problema era que os cheques que pagavam seus objetos brilhantes eram sem fundo. Foi nessa época que ao olhar sua conta bancária, Sean Kingston descobriu que tinha apenas 200 dólares. E esse foi o motivo de começar a comprar coisas com cheque sem fundo. Depois desse caso, o cantor ficou com uma fama horrível em todas as lojas de joias nos Estados Unidos. E ninguém nunca mais aceitou cheques vindos de suas mãos. Eladia Oiofesso Todos o conheciam como um dos maiores empresários de criptomoedas do mundo. Uma pessoa invejada por seu conhecimento do mercado financeiro. Quando ele era bem jovem, largou a universidade para investir na bolsa de valores. Isso deu muito certo no seu caso e ele trocou a vila sacrificada de estudante para viver numa rotina de ostentação. Com carros de luxo e notas de dinheiro por todo lado. O mundo inteiro o conheceu naquela época e ele se tornou um exeiro para ser seguido. Por aqueles que desejavam a liberdade financeira. No entanto, alguns anos depois, o seu mundo de riquezas desabou. Como assim? Certo dia, um de seus credores exigiu um suposto dinheiro que tinha emprestado a Eladia Oiofesso. Porém, parece que o empresário não tinha um centavo. E ficou desesperado para que as pessoas não descobrissem a verdade. O que ele fez então? Pegou seu carro de luxo e fugiu. Mas antes disso, ele tentou até mesmo atropelar o credor que tinha emprestado o dinheiro. E isso fez com que Eladia fosse preso. O que mostrou que o empresário milionário era, na verdade, uma fraude. Hoje, ele continua tendo muitos seguidores e parece estar recuperando seu dinheiro pouco a pouco. Lei 7 Calveiro Restaurantes chiques, lugares incríveis, roupas de grife e milhares de seguidores no Instagram. Assim era a vida de 7 Calveiro. Uma blogueira que parecia ter a vida dos sonhos que todo mundo deseja. Porém, era tudo uma grande e fácil. É verdade que ela viajava para vários lugares do mundo e também era verdade que ela usava roupas caras. No entanto, tudo isso foi financiado por vários empréstimos que a mulher tinha feito. Mas que já sabia que ela conseguiria pagar. Durante entrevistas, 7 disse que era natural de Miami, Estados Unidos. E que tudo começou quando ela se mudou para Nova York para fazer um estágio. Ela disse que sabia que estava vivendo uma mentira e comprava roupas só para fazer poste nas redes sociais. Porém, a realidade da vida dela não era dessa maneira. Segundo a própria 7 Calveiro, o estágio que ela entrou em Nova York pagava auxílio passagem e que, em vez de usá-lo em transportes, ela trocava por dinheiro para que pudesse comprar roupas e postar fotos. Todo o dinheiro que recebia era destinado a isso. Com todos os empréstimos que fez o 7, acabou acumulando uma dívida de dezenas de milhares de dólares. Ele desistiu de seu modelo de roupas em suas redes sociais. Ela desativou o Instagram por um tempo e trabalhou por 14 meses até quitar a dívida. Carro de Ouro Você já ouviu alguma vez um carro de ouro? Eles não são literalmente de ouro como pode parecer, mas sim são pintados com uma camada especial desse minério. Dando aos carros de tom dourado deslumbrante. Em Dubai é comum vermos carros desse tipo como Lamborghini pintados de ouro, mas parece ser algo normal. O homem daí já resolveu imitar os magnates do petróleo que são donos desses carros. E por conta própria, impactou seu carro com telas douradas que o fizeram parecer valer milhões. Ele então deu voltas à cidade por vários dias, fingindo ter muito dinheiro. No entanto, a farsa não durou muito. Depois de uma chuva leve, o papel que envelopava o carro se soltou e revelou que na verdade aquele veículo era preto. Johnny Mitchell Esse homem se tornou um dos mais desejados de todo o Reino Unido. Principalmente depois que participou de um programa popular de TV. Ele era o tipo galã como aqueles apresentados nas novelas. Enquanto participou do programa na televisão, ele se gabava por todo o dinheiro que possuía. O que aproximava ainda mais das mulheres que queriam namorá-lo. Ele finalmente começou um relacionamento sério, mas tempos depois foi desmascarado. Sua namorada revelou que os relógios que Johnny usavam eram falsos. Que o carro que os tentava era de seu pai e que as manções onde era visto eram na verdade alugadas por poucos dias. Logo, a fama de galã de Johnny Mitchell foi por água abaixo e todo o Reino Unido ficou sabendo que ele era na verdade uma farsa. E aí, curioso? O que achou desse vídeo? Então que tal deixar aquele like para incentivar o time? Se você aprendeu algo desse vídeo, me conta aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e marcar aquele sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo! O que poderia ser melhor do que um vídeo com animais? Um vídeo com animais que se comportam de um jeito incomum e, além disso, realmente amam as pessoas. Hoje separamos várias histórias dessas para você, mas já avisamos, é simplesmente impossível não se emocionar ao ver seus personagens. E aí